Olá, seja bem-vindo. Hoje veja a entrevista o vereador André Matarazzo, do PSDB. André Matarazzo é vereador, foi secretário de subprefeitura, secretário estadual de energia, secretário estadual de cultura, ministro de comunicação e embaixador na Itália. É líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo e um dos possíveis candidatos do partido nas eleições do ano que vem. Vereador, como vai? Obrigado pela entrevista. Para mim é um prazer estar aqui na TVEJA, que é a segunda vez que eu venho, e para mim é sempre muito prazeroso. Também participa dessa conversa a editora de Brasil do site Carolina Farina. Vereador, o prefeito Fernando Haddad é seguramente um dos prefeitos mais mal avaliados da história. No entanto, quando as pesquisas são feitas, a mais recente do Instituto Datafolha, não é um nome de oposição propriamente, um nome do PSDB, o seu partido, que é o mais lembrado. Por que a oposição não consegue ocupar esse terreno, não consegue capitalizar esse espaço? Bom, primeiro porque eu acho que neste momento você não tem um nome ainda, a disputa para a prefeitura ainda não está na pauta, inclusive na cabeça das pessoas, o cenário político está muito mais nas questões de Brasília, infelizmente, tudo o que está ocorrendo lá, o noticiário é este, e o dia a dia da cidade. É interessante que você vê, as pessoas criticam o prefeito, mas não estão pensando ainda na eleição para substituí-lo, ou seja, em nomes para substituí-lo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o prefeito Fernando Haddad seja um dos prefeitos mais mal avaliados da cidade de São Paulo, muito em função do desconhecimento que ele tem da cidade e de um programa de governo que era nitidamente não executável. Apenas alguém inexperiente, em termos de São Paulo, é que teria embarcado na canoa, que ele embarcou, vamos dizer, ao fazer as propostas que ele fez. problemas da cidade, mas antes eu queria complementar a minha pergunta. Essa demora do PSDB em escolher o candidato, isso não atrapalha, isso não causa um prejuízo lá na frente? Ah, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, porque você veja que a disputa este ano, nas próximas eleições de São Paulo, próximo ano, ela é feita entre alguém do PMDB, provavelmente a ex-prefeita Marta Suplicy, que disputou três eleições em São Paulo, ganhou uma e perdeu duas, mas é bastante conhecida. O próprio prefeito Fernando Haddad, que é prefeito da cidade, disputou uma eleição, bastante conhecida, e o deputado Russomano, que além de ter disputado duas eleições, está há mais de 20 anos na televisão diariamente. Então, personagens bastante conhecidos da sociedade paulistana, enquanto não há nomes do PSDB ainda conhecidos. E quem faz, na verdade, porém, quem faz o candidato ser conhecido, efetivamente, é o programa eleitoral, o programa de televisão. Mas é, eu acho que quanto antes tivermos o nome, melhor é para o partido, porque você começa a expor esse nome para a sociedade. Deixa eu só fazer aqui mais uma última questão em relação aos institutos de pesquisa, depois abro espaço aqui para a Carol fazer a pergunta dela. Tem uma questão interessante, que é a periferia. Pela primeira vez, os institutos de pesquisa registram que o PT não é o partido mais lembrado, que o prefeito Fernando Haddad não é bem avaliado na periferia, reduto petista. No entanto, o PSDB também é visto como um partido elitista, por boa parte dos cidadãos paulistanos. Como é que faz para quebrar essa resistência, para fazer com que o nome do PSDB seja lembrado na periferia e ganhe esse terreno? Não acho que o PSDB seja visto como um partido elitista nesse sentido, mas apenas será visto como um partido que vai ocupar o lugar do PT. É questão do candidato ter propostas que estejam afinadas com a sociedade, principalmente com a sociedade, com a periferia e principalmente com o local onde as pessoas vivem e trabalham. Acho que isso é o mais importante, isso é o que fará um candidato se identificar com a população. E o PT está mal avaliado na cidade toda. É que havia uma super avaliação sempre do PT na periferia, coisa que neste ano, eu acho que somadas questões de Brasília, mas principalmente pela inação do prefeito Fernando Haddad, pelo abandono da periferia pela prefeitura, ele está realmente muito mal lá. Muito bem, Carol. Vereador, ano passado, na eleição, o candidato do PSDB à presidência, ele venceu aqui em São Paulo com 64%, embora tenha perdido a eleição no geral. Menos de um ano depois, por que a gente não consegue perceber o PSDB tão forte? Por que os nomes nas pesquisas, como o Silvio falou, sempre que tem um nome do partido, está sempre lá atrás, terceiro, quarto lugar? Não, mas veja, porque são nomes pouco conhecidos dos cidadãos. O Aécio Neves, quando veio para São Paulo, ele veio para São Paulo com o programa eleitoral diário. O programa eleitoral diário, que estava em plena campanha. Hoje você está falando num momento que você está a um ano da eleição e nenhum candidato com exposição. Tanto que você vê o próprio prefeito, é certo que é mal avaliado, mas e os outros candidatos também, vem com pouca expressão. Acho que as pessoas não estão conectadas na eleição. O PSDB não tem um candidato definido e mesmo o meu nome, por exemplo, se for definido, sendo definido, não é um nome amplamente conhecido pela população. Isso você precisa estar na campanha eleitoral e ter efetivamente cobertura da mídia. Vereador, uma das bandeiras, se não a grande bandeira da gestão Fernanda Haddad é a ciclovia. Porém, apesar de mal planejadas, mal executadas, elas têm aceitação de uma parcela da sociedade aqui em São Paulo. Salvo engano, 56% era o índice de aprovação na pesquisa mais recente do Datafolha. Qual é o seu plano para ciclovias, se o senhor for prefeito de São Paulo? Refazer, ampliar, desfazer? Não, acho que você tem que dar continuidade a planos que são aceitos e planos que são bons. Nós mesmo, quando eu estive na prefeitura com o Serra, o Serra, você deve lembrar, deu continuidade aos planos da construção dos céus, por exemplo. Da Marta Suplicy. Da Marta Suplicy, da gestão anterior a ele. E no caso de ciclovias, ciclovias não foi uma invenção do Fernando Haddad. Nós mesmos, quer dizer, na prefeitura fizemos a ciclovia que vai do centro, Parque Dom Pedro, até a zona leste, pela Radial Leste, e algumas outras. Independente disso, o prefeito Haddad avançou na questão das ciclovias de forma atabalhoada, mas avançou. Acho que é um plano que tem que ser dada continuidade, mas de forma mais bem planejada. Mas tem que fazer. Muito bem. Outra questão em pauta aqui na cidade é o fechamento de vias públicas, especialmente da Avenida Paulista para lazer. O que o senhor pensa disso? Eu acho que tem que ser analisado, discutido e, obviamente... Ao final de semana, né, fotografado? É, é. E pesquisado, mas quando se fizer pesquisa, obviamente fazer pesquisa com os que moram ao redor da Avenida Paulista. Quando você faz pesquisa por São Paulo todo sobre o que você acha de fechar a Avenida Paulista, quem estiver a um raio de 500 metros de lá não faz a menor diferença. Acho que também é outra coisa que está na moda no mundo todo e até importante, principalmente nas regiões onde você não tem espaço para lazer para as pessoas. Até não é o caso da Avenida Paulista, que tem o Parque Trianon dentro da Paulista, tem o Parque Mário Covas dentro da Paulista e ela mesmo está a 800 metros do Parque Birapuera. O senhor ampliaria isso para outras vias públicas da cidade, outras vias importantes, né? Não, não sei se via pública, porque veja... A Avenida Paulista é nevrálgica, né? Sem dúvida. É nevrálgica, tem hospitais, tem muitos moradores e, como eu disse, ela tem alternativas de lazer aos montes perto. Mas, enfim, o que eu falo, apenas eu não faria disso uma questão central da minha administração, como tem sido feito, que virou, de certa forma, até uma forma de fazer manobras diversionistas. Você fica lá discutindo a Paulista, se abre ou fecha e não olha que não tem habitação popular, não tem médico, não tem escola, está faltando todo o resto. Mas eu faria, sim, alguma coisa como fez o Franco Motoro, no período dele, do Caio Pompeu de Toledo, que criaram-se as ruas de lazer. Porque quando você sai do centro expandido, Silvio, você vai ver que as regiões da periferia, onde o prefeito fechou mais de 30 centros esportivos, a periferia não tem espaço para lazer, mas não é para jovem, nem para jovem, nem para criança, nem para mais velho. E, óbvio, o ideal não é você ter a rua como lugar de esporte, quer dizer, o asfalto como lugar de esporte, as pessoas gostariam de ver de tal. E nós tínhamos na gestão do Serra o projeto de fazermos 100 parques na cidade para lazer, que é o que nós vamos fazer. O prefeito tirou, o prefeito Haddad, atual, ele revogou os decretos de desapropriação em duas áreas grandes, uma de 900 mil metros, que é o Parque dos Búfalos, perto da represa Billings, para construir 4 mil apartamentos lá, inclusive em áreas onde tem nascentes. Ou também onde foi chamado de Palestina, que ele fez um presente ao Guilherme Boulos, um colega dele, é um afilhado do prefeito, pelo andamento que a gente tem visto. Mas é você fazer parques e efetivamente viabilizar áreas de lazer para a população, principalmente onde há falta, que é a periferia de São Paulo. Vereador, uma outra bandeira da gestão Haddad tem sido também nessa questão de mobilidade, a redução da velocidade das vias, então reduziu da marginal e de outras dezenas de vias. É uma medida que foi muito contestada por boa parte dos paulistanos, mas que os números têm mostrado que reduziram, de fato, o número de mortes, enfim. Como o senhor pretende tratar dessa questão? Primeiro a gente precisaria analisar esses números de mortes. Segundo ponto, eu acho também, é outra medida, veja, não é invenção do prefeito Haddad. É uma tendência mundial, né? É, em todo lugar está fazendo, só que todo mundo faz de forma organizada. Inclusive, você pega aqui, é Marginal Pinheiros. Ela está a 50 por hora. A via transversal, ela, que atravessa ela, no caso a Avenida Cidade de Jardim, é 60. Então, fica um pouco incoerente. E eu acho também, além de você pode planejar, fazer de forma adequada, e colocar radares, que é o que ele fez. Mas, porém, você tem que dar um prazo para as pessoas se acostumarem com o novo modelo. Então, bota os radares, mas deixa notificando as pessoas por três... Uma indústria de multa. Deixa três meses notificando os motoristas, para eles saberem a quanto estão andando, que serão multados, se continuarem assim. Faça campanhas educativas, que é outra coisa importante. Mas, principalmente, nas vias de velocidade maior, para você evitar acidentes, tem que tomar medidas que a prefeitura, que deveria fazer e não faz, como é o caso da Marginal. Por exemplo, ontem mesmo, a prefeitura liberou o Jockey Club para um grande festival de música county. Já está errado, porque o Jockey Club não é para isso e não poderia ter isso. Segundo ponto, consequência disso. Todos flanelinhas alugando os estacionamentos das lojas do entorno. automóveis parados em metade das casas do bairro residencial. Mas, principalmente, muitos, uns 100, 150 ambulantes, parando a Marginal Pinheiros, no sentido Trabalhadores Interlagos, parando para vender capas de chuva, criando um trânsito da Ponte Cidade de Jardim até a Ponte Jaguaré. Quer dizer, tudo isso cria acidentes. É um absurdo você ter ambulantes vendendo coisas no meio da Marginal Pinheiros na chuva. Quando não tem chuva, você percebe, na altura lá da Ponte da Vila Leopoldina, embaixo do viaduto, uma fábrica de casa de boneca, de cachorro, etc. Onde o pessoal para com o caminhão, carrega, descarrega, etc. Pessoas morando embaixo dos viadutos da Marginal Pinheiros, atravessando a via expressa o tempo todo. Claro que morre gente, não tem a menor dúvida. E ambulantes que jogam maços de pregos pela pista para furar pneu dos carros, criar trânsito. Cada cinco minutos que você tem um automóvel parado na Marginal, você cria uma fila de nove quilômetros. Tudo isso nós fazíamos permanentemente, todos os dias, quando na prefeitura, que você evita acidentes. Depois, sinaliza direito e fazer asfalto decente. Que hoje São Paulo realmente parece uma cratera lunar. Tal é o estado de abandono das vias. Falamos aqui então de trânsito, de vias e chuva. Essa combinação, quando chove na cidade de São Paulo, é praticamente impossível encontrar um semáforo funcionando. Isso não é de hoje, vereador. Como é que se resolve essa questão? Olha... Até para o sucateamento da CET, a Companhia de Engenharia e Tráfico da cidade. Quando chove em São Paulo, hoje acontece muito mais coisa. As árvores caem porque estão sem manutenção, isso paralisa a cidade. Quando cai a árvore, ela leva junto a rede elétrica, deixa todo mundo sem energia elétrica. O trânsito caótico, aí você não consegue fazer as equipes chegarem para remover as árvores. Coisas que se você tivesse ações preventivas, você conseguiria evitar. A mesma coisa, hoje você deve ter visto que nunca choveu tão pouco em São Paulo e nunca lagou tanto São Paulo. Porque estamos há anos agora, dois anos pelo menos, sem limpeza de bueiros, de galerias, de bocas de lobo. Então, essas coisas também criam problemas. E os semáforos? Os semáforos, eu vou te dizer que eu acho que é uma falha não só dessa gestão. O pecado dessa gestão é que, como sempre, por inexperiência, o prefeito que não conhece a cidade é um problema e que não conhece a gestão pública, prometeu que arrumaria tudo. Lembra, no segundo mês de gestão. Daqui a seis meses estará tudo resolvido. Nada foi feito. Mas, efetivamente, essa questão de semáforos é uma questão, a meu ver, antiga em São Paulo. Não o fato deles desligarem o tempo todo. Isso agora é falta de manutenção. Mas há uma necessidade de modernização do sistema de semáforos de São Paulo para deixá-los mais ou menos compatíveis com cidades mais modernas. Você precisa de semáforos inteligentes que façam medição de trânsito, que façam medição de fluxo de trânsito, principalmente, que abram independente de ter alguém olhando pelas câmaras ou algum mecanismo que você só marca o tempo dele ficar aberto. Eles têm que ser autorreguláveis, automatizados em função do fluxo de trânsito. Eu acho que aí precisa de uma reforma grande, um investimento na CET grande. Vereador, o senhor falando de investimento, no meio dessa crise que a gente está vivendo, a prefeitura com pouca verba federal, até o prefeito Haddad tinha firmado alguns acordes, achava que teria mais verba do governo. Como fazer, então, esses investimentos num momento como esse, com cada vez menos dinheiro? Não, pois é, mas a crise não tinha quando começou o governo. Temos só que lembrar isso. Não existia essa crise. Agora, a prefeitura tem dinheiro para investimento. Ela tem. vai apertar um pouco? Vai apertar. Mas esse ano, por exemplo, acredito, para o ano 16, a prefeitura deve ter cerca de 4 bilhões para investimento. 3 a 4 bilhões. O que São Paulo precisa não são mega investimentos. O que São Paulo precisa são milhares de pequenas obras de interesse local. Se você olhar o centro expandido, ele, mais ou menos, a infraestrutura dele está razoável, ela precisa manutenção. A grande tragédia é quando você vai para a periferia da cidade, onde ainda há falta de asfalto nas ruas, onde em alguns lugares a prioridade é pavimentação de rua, onde não existem creches. Você vê aí, são 150 mil vagas faltando. Você precisa encontrar uma solução. Agora, sempre digo, o ótimo é inimigo do bom. Enquanto essas pessoas estão na fila, alguma medida essas mães estão tomando. Vamos imaginar que 150 mil mães pararam de trabalhar porque os filhos não têm creche. Não, porque a gente sabe que as mulheres brasileiras e paulistanas são heroínas. Elas conseguem dar conta de tudo. Mas, certamente, devem estar pagando alguém para cuidar dos filhos. Ou seja, a prefeitura devia analisar isso. E quem sabe, por que não estudar um apoio, por exemplo, para essas mães enquanto estão na fila, enquanto não têm a creche? Uma supervisão nessas chamadas mães crecheiras, que são as que estão ficando com as crianças para saber se estão cuidando. Isso deixaria a mãe que está trabalhando mais sossegada, se alguém olhando, fazendo um rodízio. Algumas soluções. Então, se você for priorizar obras pequenas nas regiões, você atende a demanda da população e consegue usar o orçamento de São Paulo. Agora, o que não dá é você querer fazer túneis, como a gestão da prefeita Marta fez, o Haddad, aliás, que participou dela. A Marta fez aquele túnel aqui na Ponte Cidade Jardim, que é maravilhoso. É um túnel que ele conseguiu destruir a avenida em cima e congestionar o trânsito embaixo, o que alaga o da Rebouças. São dois túneis inúteis. A ponte estalhada, que teve um valor gigantesco, quem sabe se não fosse estalhada, fosse outro modelo de engenharia, poderia custar mesmo. Ou seja, obras faraônicas que deixam marcas, porém consomem muito dinheiro. O que São Paulo precisa, eu digo, milhares de pequenas obras de interesse local resolveriam muito mais os problemas da população. O senhor citou agora há pouco o movimento do Sem Teto, comandado pelo senhor Guilherme Boulos, que promove diversas, dezenas de ocupações na cidade e realiza protestos sazonalmente que tornam o trânsito infernal. Como é que um prefeito do PSDB lidaria com o movimento do Sem Teto umbilicalmente ligado ao PT e ao MST? É, acho que lidaríamos como lidamos. É difícil de conversar com ele. É difícil, como lidamos naquela época. O Guilherme Boulos me parece mais quase uma agência de empreendedorismo imobiliário, porque o que ele conseguiu é sensacional. O Ministério Público investiga favorecimento da gestão municipal. O terreno na Copa do Povo é sensacional. Ele conseguiu resolver um problema para a incorporadora dona do terreno, que mudou o zoneamento, porque o prefeito pressionou a Câmara para mudar o zoneamento, permitindo, num lugar onde só podia ter fábricas, que se construísse habitação. Arrumou o financiamento e arrumou o cliente. Quer dizer, melhor do que isso, só dois disso. Nós não conseguimos ainda encontrar isso. Agora você tem que dialogar com os movimentos. Isso acho que não tem dúvida. Tem que dialogar, eles existem. Tem que dialogar e muitas vezes vai ter que confrontar, porque você não pode exceder em tudo. Porque, por exemplo, a cada vez que você põe na frente o pessoal do Guilherme Boulos, é gente na fila que vai ficando para trás, que estava na fila e que ficou para trás, porque alguém mais esperto entrou e isso não é justo e nem correto. Agora, movimentos sociais, você tem que atender, tem que dialogar exaustivamente, permanentemente. Não tem outro jeito. Leandro, uma outra questão muito importante aqui em São Paulo, na verdade em outras capitais, em outros lugares, mas aqui estamos falando de São Paulo, né? É a questão da Cracolândia. Na verdade, as Cracolândias, elas se espalharam, né? Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor manteria o que... Se o senhor é favorável a esse programa atual da Cracolândia, especificamente no centro, que é o Braços Abertos, e como resolver, como tratar essa questão? Olha, eu quando fui subprefeito da Sé, cuidei daquela região bastante tempo, até valeria a pena vocês pegarem fotografias da época, até 2009, não era isso que está aí. Ao contrário, nós pegamos uma coisa caótica assim... Elas se espalharam. Não, não. Nós tínhamos lá em torno de 200 pessoas, 150 pessoas, e deixamos ela menor. Era muito maior. Efetivamente, as pessoas não são de lá. Por que elas vão para lá? Vão para lá porque o traficante está lá. Na medida que você tira o traficante, elas voltam para o lugar delas. Essa coisa que migraram da Cracolândia, claro, se você tirar os traficantes todos daquela região, essas pessoas sairão de lá e irão procurar o traficante de outro lugar. Então, enquanto isso, elas farão uma abrimigração pela cidade. Essa é a realidade. Hoje, o que aconteceu é o seguinte, simplesmente a prefeitura abandonou, e aquela região da luz se tornou uma área de consumo e de tráfico de drogas. A cada vez que a polícia militar faz uma ação, o prefeito vocifera contra a polícia, que é isso, que é aquilo, etc. O que nós fazíamos permanentemente? Primeiro, a prefeitura não tem como evitar o tráfico de drogas. Ela, por si. Então, o que nós fazíamos? Primeiro, fiscalização em todos os imóveis que tinham lá. Todos os ferrovelhos clandestinos que estavam lá eram fechados e lacrados. Bares em abertos em horário errado, ou que estavam sendo usados para tráficos fechados. Os hotéis todos foram lacrados, porque eram todos e são todos irregulares. Então, não tem cabimento fazer o que estão fazendo. Mantínhamos serviço de limpeza pública 24 horas por dia e lavávamos as ruas duas vezes por dia. Por que lavávamos as ruas? Porque aprendemos com a polícia que o traficante escondia em alguns pontos buracos da calçada, buracos da meira do muro, nos postes, etc., as pedras. Então, também molhava-se, lavava-se a rua. E mantínhamos a assistência social permanentemente lá, a Guarda Civil e Polícia Militar e a Rede de Iluminação Elétrica. Isso precisa fazer. Se eu manteria o programa Braços Abertos, primeiro eu conversaria mais com o Estado para tentar unir esforços Estado e Prefeitura. O Braços Abertos, ele contrata pessoas, dependentes químicos. Só que do jeito que eles estão fazendo, é como a gente querer curar o alcoólatra dentro do bar. Ele contrata os dependentes químicos lá na região, perfeito, porque eles estão lá hoje. Aí ele põe para morar naqueles hotéis lá, com outro dependente químico. E trabalha lá, entre os traficantes e outros dependentes químicos. Eu, por exemplo, o que eu faria? Contrataria ele lá, mas o serviço dele seria num bairro longe e a moradia dele também num bairro longe. Ou seja, eu tiraria ele daquele ambiente de forma a facilitar para o próprio dependente químico um tratamento. Mas, Luiz, então, quem sabe alguns ajustes. Agora, o que eu vi lá, o que está acontecendo hoje é transferência de renda da prefeitura para o traficante, pelo caminho mais rápido, que infelizmente é o viciado. As pessoas que estão lá são casos de saúde pública e de assistência social. Nós tínhamos criado um programa que chamava-se Programa Equilíbrio, com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, para as crianças da região. Esse programa estava atendendo 330, 340 crianças. Foi interrompido no clube municipal Raul Tabajara, na Barra Funda. A prefeitura interrompeu esse programa agora em junho, se não me engano, porque, não me pergunte, mas é uma das coisas, que é um dos estragos que o prefeito Haddad fez na cidade. Muito bem. Nosso tempo está avançando. Carol, se tem alguma última pergunta? Eu queria... A gente não abordou ainda a questão da moradia. Saiu esse fim de semana uma matéria no Jornal do Estado de São Paulo, que diz da maquiagem do prefeito, em relação aos números da fila de moradia, enfim. Qual que é a proposta do senhor para essa questão? Porque também são... Ele contabilizou 55 mil moradias, enfim... É, contabilizou não. Ele previu fazer 55 mil moradias, entregou 5 mil até agora. Mas veja, ele parou todos os programas, por exemplo, de urbanização de favelas. Eu não acho que você... Programa de moradia, seja só construir novas habitações e entregar novas habitações. Você tem um grande problema em São Paulo que chama-se regularização fundiária. A maioria dessas regiões, na leste, sul e norte, são irregulares. A Brasilândia é toda irregular. O M. Boimirim, quase todo irregular. Na zona leste, cidades tiradentes. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Tiradentes tem 380 mil moradores. Tem 5 alvarás de funcionamento. 5. Por quê? Porque lá tudo é proibido, só pode extração mineral ou agropecuária. Então, a regularização fundiária facilitaria muito várias coisas, inclusive levar atividade econômica para esses lugares. Hoje você não vai ter um grande magazine, um supermercado que se instale lá, porque ele não tem habite, se não vai trabalhar irregular. Então, você está obrigando as pessoas a se deslocarem. Ao mesmo tempo, você começa a ter dificuldade de achar terrenos, também para habitação. Então, o que você tem que fazer, e nós tínhamos um programa que funcionava muito bem, que era o programa Mananciais, onde você tinha urbanização de favelas na região de Mananciais e urbanização de favelas em outros lugares. Por exemplo, aqui na Paraisópolis, que foi uma parte, se você for lá ver, a diferença da Paraisópolis, que foi paralisada pela gestão Haddad, e a Paraisópolis, que foi urbanizada pela gestão Serra e pela gestão do Kassab, que é da água para o vinho. Então, na hora que você pega uma casa ou uma área, onde você começa a regularizar aquelas habitações, onde você começa a colocar infraestrutura, você coloca lá o saneamento, coloca água, a Sabesp entra, você também está dando habitação. Eu acho que você tem que fazer um mix de vários programas, mas tudo isso dentro do que é factível pela máquina da prefeitura, e obviamente uma máquina que precisa melhorar muito e que você pode motivar, pode fazer, e funciona. Porque nós, o que eu sempre digo, nós podemos dizer que nós fizemos e sabemos como fazer, porque tivemos lá, e, no caso, eu estou há 10 anos analisando a cidade, mas habitação é um programa grave, áreas de risco também foram paralisadas, a retirada de pessoas de áreas de risco, quer dizer, isso agora que começa a chover, se chover direito, São Paulo vai ter muitos problemas. A prefeitura, a gestão Haddad, ela se especializou em, justamente, maquiar números. Quando você olha no site deles, os planos de meta, você vai ver que muitas coisas que estão lá, concluídos, 40% do conjunto habitacional, é assim, ele fez o projeto básico, isso era 40%. Quer dizer, quando a verdade é o seguinte, tem coisas que você avalia, ela funciona só quando entrega, é como gravidez, não tem meia grávida, ou está, ou não está. E, infelizmente, na habitação, é como na questão da saúde, com mais médicos, que a da médica, pergunte para qualquer pessoa que estiver nos vendo, que estiver nos ouvindo, se ele consegue marcar uma consulta com um dermatologista em menos de seis meses. Você não consegue. Para quem tem um melanoma, seis meses é a diferença de vida e da morte, e para ele, outras doenças. Então, eu acho que a cidade, infelizmente, nunca esteve tão paralisada como está hoje. Vou fazer aqui uma última pergunta. O que dizer para o eleitor, nas eleições do ano que vem, para que ele vá às urnas, para que ele tenha vontade de ir às urnas em tempos de lava jato, o eleitor brasileiro tão descontente e desacreditado, né? De toda a classe política, dos partidos políticos, né? Eu acho que, primeiro, prestar bem atenção em quem vai votar. Procurar prestar atenção nas pessoas que estão aí, mas que têm vida limpa, que nunca tiveram envolvido em escândalos, etc. Segundo, não acreditar em tudo que prometem, né? Eu acho que uma eleição para a prefeitura e para vereadores, é fundamental você apostar em pessoas que conheçam a cidade e que vão resolver os problemas do dia a dia da cidade, né? Que eu sempre falo, prometer que São Paulo vai chegar no século 26, tudo bem, podemos fazer projetos maravilhosos, mas o fundamental é fazer São Paulo chegar no século 20, porque a maioria da cidade parou no 19. Quem sabe quem está nos vendo, quem seja leitor da Veja, não conheça tanto a periferia da cidade, onde mora metade da população. E essa efetivamente, o poder público abandonou a infraestrutura há muitos anos. E as pessoas hoje vivem em condições muito ruins. Então, o que as pessoas precisam? O que a população e o eleitor precisam? Alguém que conheça os seus problemas e que vá efetivamente trabalhar naquilo que é possível fazer. Como eu disse, em São Paulo, se você fizer milhares de pequenas obras de interesse local, conversar com as comunidades, com as pessoas que moram nos lugares, quem conhece a cidade, os problemas e prioridades, é quem mora e quem trabalha no lugar. Você não vai ficar lá como o atual prefeito, não sai do edifício Matarazzo, fica lá no gabinete. Se saísse, ele ia ver. Quer dizer, tem que conversar com as pessoas, porque as coisas acontecem nos bairros. Então, os problemas têm que ser definidos por quem passa pelo problema. As pessoas é que sabem onde aperta o calo. Então, o papel do prefeito é ser uma grande dona de casa, vamos dizer assim. Mesmo quando falta pão. Tem que resolver. Muito bem. Eu conversei com o vereador André Matarazzo. Obrigado pela conversa. Obrigado, Carol. Que agradeço o convite. Muito obrigado. Até veja por mais uma vez ter me convidado. e para mim é sempre um prazer falar de São Paulo, porque é uma cidade que merece, merece mais atenção do que ela tem tido ultimamente. Obrigado. Nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.